...estados, mas não é uma vítima grave, uma pessoa que foi socorrida com vida e deve ter liberação nas próximas horas. Mas o que houve, mãe? Ela foi colhida pelas águas e, nesse momento, ela foi arrastada. Aonde? Na via 040. Na via? Na via 040. Não precisava de carro? Não, não precisava de carro. A informação que eu tenho, ela estava fora do carro. Tá bem? Tá hospitalizado? O que nós temos de informação é que ela deve ter liberação já nas próximas horas. Quantas famílias atuadas e onde? Foram seis residências evacuadas. O número de pessoas exatamente eu não tenho aqui, mas também está próximo do local dos DICs. Por uma questão do DIC, por uma questão de precaução. E foram retiradas? Da onde? Elas foram retiradas e estão sendo apoiadas pela Defesa Civil de Nova Lima. Dona Léo, eu queria falar um pouco sobre a fiscalização. Não sei quem pode falar sobre isso, porque o que a gente percebe ali na 040 é que cada dia que passa, as mineradoras aproximam mais do asfalto. E tem provocado que eles colocam dentro a fundes para impedir que as pessoas vejam isso. Nesse primeiro momento foi constatado alguma irregularidade com relação à pista que tem causado alguns buracos, porque as mineradoras estão chegando cada vez mais próximo do asfalto. Nesse primeiro momento, nessa mineradora, teve alguma irregularidade que pode ser constatada? Não, nessa mineradora, o que a gente teve foi um volume muito grande de material que desprendeu. Esse volume gerou essa onda. Então, não tem uma relação direta com essa proximidade, qualquer proximidade. Inclusive, esse DIC, ele faz justamente essa função. Esses DICs, eles são construídos próximos às estruturas de mineração para conter esse material que é carregado. Nesse momento, nós tivemos um evento que trouxe um volume de material maior e aí fez com que o DIC não conseguisse conter todo o material. Então, o DIC em si, ele está mais próximo da estrada, mas em função da própria função que ele desenvolve ali, de conter esse material e não deixar que ele chegue nas regiões próximas. Então, o nosso entendimento é que o DIC, ele cumpriu a sua função, inclusive, e que ele é importante para diminuir esse carregamento como uma estrutura de mitigação de danos de carregamento dessas áreas. E quanto é a situação do DIC? Vocês falaram que não se sabe ainda se ele está em risco ou não, é isso? Tem outras famílias lá que podem estar também em risco diante dessa situação, dessa incerteza? Não, a ação foi tomada em função dos estudos de danbreque desse DIC. Todas as famílias que foram identificadas que estão em uma possível área de inundação a partir de um evento nesse DIC já foram evacuadas e agora está passando por avaliação técnica de quais ações, porque a gente está com uma chuva muito intensa. Então, a água continua passando por cima do DIC e é importante que esse DIC é preparado para essa água passar, mas a gente está com um volume muito grande. Então, técnicos da Fundação Estadual do Meimento e da Agência Nacional de Mineração estão avaliando quais as ações precisam ser feitas para evitar que esse DIC sofra qualquer ocorrência e se mantenha ali a sua função de conter esse material. Então, a água ainda está descendo pela BR a 040 ou não? Na BR não há mais travassamento de água para cima da... O evento é que levou um volume maior. Então, hoje, você tem o DIC ainda passando a água por cima, mas ele passa não por cima da estrada, mas sim em outro caminho preferencial. Fernando, por favor, ao vivo aqui na Itatiaia, como é que está o processo de descomissionamento das barragens e a Valoreca não pode ser multada por não garantir essa segurança do barramento? O barramento, esse DIC específico, ele tem a condição de estabilidade garantida pelo auditor e a gente entende que ele cumpriu a sua função, inclusive ele conteve parte desse material. Então, com relação à garantia da estabilidade, não há um questionamento sobre a garantia da estabilidade dessa estrutura antes do evento. Com relação às descaracterizações, o Estado tem acompanhado de perto esse processo de descaracterização de 54 estruturas. A lei estadual define o prazo de 25 de fevereiro para que seja feita essa descaracterização. E a gente tem acompanhado, inclusive, junto com, dentro do processo administrativo, todas as ações para que as empresas cumpram esse prazo, descaracterizem essas estruturas e, eventualmente, as empresas que não cumprirem, o Estado também já está discutindo formas até judicial de fazer com que as empresas cumpram e atendam o prazo da lei estadual. Há o projeto de lei na Assembleia Legislativa Federal que discute um ajuste desse prazo, mas, independente disso, o Estado já está preparado para todas essas ações e vem acompanhando de perto esses processos de descaracterização. Eu queria saber o seguinte, qual o mapeamento, já tem um mapeamento dessa extensão desse acidente em Belo Horizonte? Qual que está essa questão aqui na Capitão Neira? O acidente em si, complementando a pergunta do outro repórter, nós ainda não temos a dimensão dos danos ambientais, isso vai ser passível de autuação em função de dano ambiental causado por esse acidente, mas é preciso até para essa autuação quantificar e validar os impactos decorrentes, mas o que a gente sabe é que logo a Jusante existe um outro lago em que a própria estuda de Dambrei que mostra que esse extravasamento, mesmo com o roubimento de, não passaria além desse lago. Nós vamos apurar todos os danos ambientais e vamos cobrar da empresa as autuações e a recuperação ambiental dessa área. Sobre a estabilidade, a estabilidade do DIC, você falou que era garantida, perguntava, então, na Comitê de Cidade Internacional de Migração, mas tinha algum tipo de irregularidade? Vocês já identificaram se já existiu um problema prévio ou não? Não, não, o DIC não houve problema do DIC, é importante a gente registrar aqui, o DIC não teve nenhum problema estrutural. O que houve foi um excesso de material que fez com que esse DIC ficasse cheio e passasse água por cima, que é o processo de galgamento. Então, o DIC não tem nenhum problema estrutural, não tinha nenhum problema estrutural. Logicamente, esse volume de material chegando no DIC, é preciso essa avaliação geotécnica da condição atual dele. Os técnicos estão em campo, estão com uma série de dificuldades de acesso em função das chuvas, não é possível da gente determinar, as equipes estão em campo, fazendo acompanhamento junto com a Defesa Civil, e assim que a gente tiver, efetivamente, esses resultados, nós traremos aqui junto com a Defesa Civil. Então, não há prazo para liberação da rodovia? Não há prazo para liberação da rodovia, só depois de garantidas essas seguranças é que será liberada a rodovia. O senhor falou da queda dos sedimentos no local, dá para explicar passo a passo como isso aconteceu? Isso são escorregamentos materiais que podem acontecer dentro das chuvas, em virtudes das chuvas intensas, em áreas expostas que carreiam esse material para dentro do DIC. É um processo natural que acontece. Em função das chuvas, ele aconteceu em um volume maior. Ok, pessoal? Vamos. Sobre a rodovia, só se você poderia detalhar quais problemas que aconteceram no estado, neste estágio até o momento? Bom, nós temos a BR-040 com esse problema, nós temos também a BR-262 em direção ao Triângulo Mineiro, com umas trincas, que interditaram a rodovia desde ou de cedo. E alguma? O campo só tem que ver aqui para vocês. É mais a região aqui de... na região de Correudanta, no quilômetro 563 da BR-262. Está interditado devido a uma série de rachaduras na rodovia, então lá não passa nada. Nós temos também informações preliminares de uma interdição na região de Itatiaio Sul, ali na BR-381, devido à queda de barreiras. Já estamos no local fazendo as revidas e averiguações, já acionamos as artérias. E a todo momento surgem pequenas situações. Então, é por isso que a gente a orienta. A situação está se alterando a cada instante. Então, no momento, eu comecei a viagem com um trecho livre e em determinado momento eu posso não ter condições de terminar a viagem. E por isso, cuidado até com a indicação de rotas alternativas. Nós não estamos indicando rotas alternativas porque em determinadas regiões veículos grandes não podem trafegar. carretas, B3, ou seja, se nós indicarmos uma rota só para veículos de passeio, é óbvio que os veículos, os veículos maiores vão querer seguir para lá também. E mesmo porque situações, rodovias que poderiam ser rotas alternativas, exemplo, a BR-356, que ali está saída por o preto, que poderia ser a rota alternativa da BR-040, se a Laila me permite, já temos informações de possíveis interdições também lá. Então, está tudo acontecendo muito rápido. Por isso, a dica de se evitar viajar nesses momentos porque não podemos garantir a segurança nessas situações de chuva, tanto corretições como quedas de barreiras e interdições de rodovias. Então, as pessoas correm o risco de ficar paradas em congestionamentos e, às vezes, em locais longe de cidades em que não vão ter qualquer tipo de apoio. Então, por isso, muito cuidado. O número de ocorrência está acima do normal hoje ou está dentro da normalidade para o período de chuva? Não, dentro da normalidade, com certeza, não. Só o fato da 040 está fechado há várias horas, a BR-262 também, e a todo instante surgirem novas situações, com certeza, não estamos no período de normalidade, mesmo porque é até o motivo pelo qual estamos indicando que as pessoas evitem viajar. As chuvas não têm perspectiva de parar. Então, a cada momento, nós estamos recebendo novas informações. E, infelizmente, não temos como repassar as informações imediatamente. Nós temos que fazer a confirmação de todas para não passar nenhum tipo de informação equivocada. Mas, problemas estão surgindo a todo instante. Ok. O que eu acho que é assim? É...